Saudações, queridos viajantes revolucionários do Brasil! Tudo bom com vocês? Hoje, dia 15 de novembro de 2015, eu tô aqui gravando esse videozinho rapidinho, super apressado, só pra avisar pra você que eu não vou ter internet nessa semana que tá começando hoje, vou ficar completamente desconectado, então não vai ter vídeo novo aqui no canal, porque eu estou embarcando daqui a pouco para Cuba! Como eu já tinha avisado há duas semanas atrás, nesse videozinho aqui, existia uma possibilidade de surgir uma viagenzinha rápida nesse mês de novembro, e isso, felizmente, acabou se concretizando. Na verdade, eu recebi um convite pra gravar um documentário num evento que vai rolar lá em Cuba, então eu tô indo pra lá com todas as despesas pagas pra um encontro internacional de Esperanto, com pessoas de todas as partes do mundo, muita interação, muitos intercâmbios culturais, sociais, linguísticos, muitas trocas de experiências tantas... Vai ser muito legal, cara! Antes que você me pergunte, eu já tô respondendo... E sim! Em breve, a gente vai fazer um videozinho explicando o que diabos é o Esperanto! Muita gente chega aqui no canal e percebe logo que tem uns vídeos numa língua meio estranha, né? Em alguns vídeos do Viajante Independente, às vezes, aparecem uns amigos meus falando uma língua meio doida. Pois é, essa língua é o Esperanto, é uma ferramenta de viagens que me ajuda bastante, que, aliás, me ajuda muito a fazer as viagens aqui do Viajante Independente, mas, assim, não dá pra gente explicar rapidamente o que que é, porque o Esperanto é um negócio meio profundo, meio complexo. Mas, em breve, a gente vai fazer um videozinho irado sobre isso. Aguarde e confie! Você que tá chegando agora aqui no canal, talvez não tenha assistido esse video aqui, ó. Nele, eu explico como é que é a situação da internet em Cuba, mas, assim, resumindo rapidamente, não tem internet lá não, tá? É, tem internet, mas é muito complicado, é muito difícil. Assiste esse video aqui que você vai entender o que que eu tô falando, mas, assim, o fato é que eu vou aproveitar essa semaninha em Cuba pra dar aquela desintoxicada da internet, das redes sociais. Eu acho que é saudável fazer isso de vez em quando. E, no mais, cara, eu não quero saber de internet em Cuba, eu vou é dançar salsa, pô! No entanto, você que vai estar conectado nessa semana, aproveita pra seguir o Viajante Independente nas suas redes sociais. Links aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveita que você vai estar na internet, cara. Compartilha um video do Viajante Independente com aquele seu amigo que gosta de viajar. Vai lá na timeline dele e escreve... Meu, descobri um canal massa de viagem lá no YouTube. Olha só isso, ó! Já agradeço antecipadamente. Muito obrigado por ajudar a gente a divulgar esse canal. Dá um abraço aqui, véi! Se inscreva no nosso canal aqui desse lado, caso você ainda não esteja inscrito. E aqui do outro lado, eu vou deixar uma playlist com vários vídeos que eu já gravei lá em Cuba. Bom, galera, na próxima semana, dia 25, eu já tô por aqui de novo. E aí a gente retoma as publicações normais, semanais, aqui do Viajante Independente, beleza? É só uma semaninha, é rapidinho. Na outra semana, já tem vídeo novo aqui no canal. É isso! Partiu! Cuba! Falou!